Meus amigos da TV Educar, estou aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês. É um tempo muito especial porque nós celebramos a chegada e a presença do Menino Jesus. Deus se compromete conosco, Ele se faz presença em nossa vida. Deus nasceu em uma cidade pobre, de uma família pobre, para nos mostrar que é na simplicidade que nós de fato podemos ser felizes. Natal traz sempre para o nosso coração o espírito de solidariedade, de amizade, de proximidade, de perdão. Que nós nunca percamos ao longo da vida estes bons sentimentos que nascem junto com Jesus no dia 25. Deus, Emmanuel, que se fez homem para nos enriquecer. No Gênesis, nós contemplamos Adão e Eva, buscando ser divino demais, mas acabaram caindo no pecado. No Natal, nós celebramos Deus que desce de sua glória e se faz pobre e pisa a nossa fragilidade para nos trazer a divindade do alto. Que nesse Natal você possa encontrar com o que de melhor você traz no seu coração. Para que você possa oferecer às pessoas este Deus que se ofereceu por nós em Jesus Cristo. Que o Senhor sempre te abençoe em seus projetos e em seus planos. 2019 está chegando e certamente, celebrando bem o Natal, nós chegaremos este ano com mais esperança e com mais fé. Deus seja sempre presente nos seus sonhos, sempre presente em suas palavras. E que, animados por esse Espírito Natalino, possamos revelar o rosto de Deus para as pessoas. Um grande abraço a todos. Que Deus e Emmanuel acompanhem a sua vida. Que Nossa Senhora e São José também abençoe a sua família. Um grande abraço e um Feliz Natal para todos.